Rapaziada, se liga só, no último fim de semana desse mês, nós teremos aí o famoso Manson Contest Nacional, meus amigos. E eu nem conto pra vocês que nesse show, nós teremos aí a oportunidade de assistir atletas como Gode Vito, no seu melhor, Gustavo Bico e também o Cristian Figueiredo, meus amigos. Pois é, Gode Vito e Cristian Figueiredo vão na categoria mais pesada. Gustavo Bico vai numa categoria um pouco abaixo. Então certamente o Bico deve enfrentar Gode Vito ou Cristian Figueiredo no overall. E eu vou falar pra vocês, o Russo pode vir porque o Bico tá muito insano e vai bater em qualquer um, beleza, pessoal? Então vamos comentar sobre isso aqui. Comentaremos ainda sobre mais uma atualização incrível do Nick Walker e também sobre esse fenômeno aqui. O Ângelo, cara, campeão overall do Manson Contest Fit Pira, um cara que tem um potencial aí incrível, tá? Então já vem deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e agora vamos lá comentar sobre tudo isso aqui. Bora! Aí, rapaziada, se liga só. Vocês já estão ligados que eu tenho uma parceria aqui com a Growth e que todas as vezes que vocês compram no site, cara, fortalece demais o trabalho aqui, né? Se liga a quantidade de variedades de fontes de proteína aqui, cara. Desde barrinha de proteína, o próprio Whey Protein, até o Wafer Protein, cara, biscoito com proteína. Tá maluco? A Growth é muito foda. E se liga também toda a linha de suplementação vegana que vocês encontram no site, cara. Agora eu vou falar uma parada pra vocês. Tá querendo dar um grau no Cabo do Machado, cara, a aposta na marca peruana que também tem no site. Então eu convido vocês a conhecerem o site da Growth. O link tá aqui embaixo. E o cupom IK pra fortalecer o pai, vocês estão ligados, né? Então, ao fim das compras, utilize o cupom IK e fortaleça demais comigo. Fechou, pessoal? E indique pra um amigo também o cupom IK que é muito importante. Agora vamos seguir com o vídeo. Valeu! Rapaziada, quero começar comentando aqui sobre mais essa, mais uma, mais uma atualização do cara que vai ser Mr. Olympia esse ano. Pois é, rapaziada. Ninguém esse ano vai conseguir segurar o Nick Walker. Venho dizendo isso aí já tem um tempo, né? Aqui a gente vê um cheipasso e o vaso sanitário que sofre nas mãos do Nick Walker. Pois é, rapaziada. Que físico, que qualidade, que condição e o aspecto granulado. Aquele detalhe que a gente sabe que é extremamente importante no bodybuilding. Tá vindo e tá vindo muito forte aí com o menino Nick, tá, rapaziada? É isso que eu tenho dito pra vocês, cara. Pô, vai ser muito difícil segurar o Nick esse ano. Ele chega com proporções corrigidas. E eu acredito, cara, que ele pode sim se consagrar Mr. Olympia ainda em 2022, né, cara? Apesar da pouca idade, o Nick, eu acredito muito que pode se tornar aí, quem sabe, até o Mr. Olympia mais jovem da história. Beleza, pessoal? Ó, o que é que a gente... Cara, olha essa pose de lado do Nick. Digam pra mim aqui no comentário se tem algum defeito nessa pose. Me digam o que é que tem de defeito aqui. Femural tá tendo, quadríceps tá tendo, glúteo tá tendo. Olha essa parede abdominal. Olha esses blocos do abdômen, cara. Que impressionante. Olha o peitoral dele, o ombro e o braço. Cara, não tem defeito. Simplesmente é uma pose sem defeito do Nick Walker, que tem conseguido corrigir aí essa linha de cintura. Tem trazido aí aquela diferença entre cintura escapular, cintura pélvica. Tem deixado aí a cintura muito melhor. Tem deixado o seu físico por inteiro muito mais, digamos que, aceitável, né, por uma boa parte do público que cobra bastante hoje em dia a tal da cintura fina. E o Nick, cara, deve apresentar uma versão alucinante esse ano no Mr. Olympia, digna de brigar nas cabeças ali junto ao Big Remy, tá, pessoal? Eu realmente confesso que tô bem surpreso com as atualizações do Nick. E o que mais me surpreende no Nick, cara, é isso aqui, ó. Ele mesmo descreveu, ó, Diet Face, Diet Face, né, que é a cara realmente da dieta começou a entrar, cara. E isso aqui significa que o cara tá na pele, o cara já tá sem gordura, e o cara tá preparado pra dar um choque de world aí em Las Vegas no próximo mês, tá, pessoal? Teremos daqui a 30 dias a oportunidade de assistir Nick Walker no palco e assistir o show que ele vai dar dentro daquele palco, naquele show, que, cara, vai ficar pra história porque o Nick com certeza vai botar fogo nesse show, tá, pessoal? Comenta aqui, eu quero ver de vocês qual que é o defeito aqui nessa pose do Nick. A galera acha defeito, fala das pernas da variz ali, etc. Comenta aqui, o que é que tem de defeito? Eu quero ver se você consegue, beleza? E antes de falar do Bico, galera, deixa eu falar aqui que eu já devia ter falado desse cara, já devia ter deixado um salve pra ele mais uma vez aqui no canal, o Manuel Ângelo. Antes dele competir o Fit Peer, eu já havia falado sobre ele, cara. E, cara, esse moleque, ele tem um potencial simplesmente incrível, rapaziada, incrível aí. O físico que esse cara carrega, ele é um jovem muito, muito novo e já tem um físico muito legal e muito maduro, principalmente, né? Ele é aquele tipo de atleta que ele já tem um físico completamente desenvolvido e que aí ele só precisa se adequar dentro do que quer e, principalmente, né, conseguir atingir ali o limite da categoria pra ele mesmo. Eu acredito que ele deve competir na Classic aí durante um bom tempo, tá? E eu vejo ele com um potencial muito legal pra Classic Physique. Tem um físico muito, muito agradável. Olha a cintura desse moleque aqui, praticamente não existe. Os vastos dele aqui, ó, são bem lateralizados, né? Eles expandem bastante pros lados. Às vezes, essa região aqui de cintura, de perna dele lembra até o daquele mano, velho, daquele Classic que competia um tempo desse aí da Integral Médica, cara. Um colombiano, é argentino, né? Esqueci o nome dele. Lembra um pouco ele aí, o formato das pernas, a cintura fina e o Manuel Ângelo aí acaba sendo aí um menino com potencial incrível, né? E, cara, eu gosto demais de acompanhar ele. Desejo todo sucesso na sequência da carreira, tá? Então, queria deixar esse salve aqui pro Manuel e dizer que tô torcendo muito pelo sucesso dele mais uma vez, tá? Vamos de cara aqui agora comentar sobre esse cavalo, sobre o Megazote, sobre o Gustavo Bico, cara. Que vai ter uma tarefa muito difícil, mas eu tô vendo um Bico preparado pra essa tarefa difícil, cara. Eu confesso pra vocês que eu tô vendo ele muito, muito, muito preparado. Porque o Bico, ele tá simplesmente com um físico que não lhe falta nada, absolutamente nada. E, claro que, pô, disputar com um cara da Open é sempre muito complicado, né, velho? Então, por exemplo, mesmo você sendo da categoria até 102, você chegar lá brigando com um cara que tem 10, 15, 20 quilos a mais que você, é sempre uma tarefa muito difícil, né, cara? Mas, como vocês podem ver por esses vídeos, cara, o Bico, ele tá com o físico muito alinhado, cara. Eu tô muito animado pra ver o Bico no palco. E eu até acredito que ele pode sim vencer tanto o God Vito, como também o Christian Figueiredo. Porque o que é que acontece? Não sei se vocês estão ligados. Mas o Christian Figueiredo, ele compete na categoria acima de 102 quilos, tá, galera? Então, no profissional, as categorias são por quilo. Então, é 70, 80, 90, 102 e acima de 102. Em tese, o acima de 102 é a categoria Open, né? A categoria aberta que não tem limitação de peso. A categoria até 102, que é a que o Bico compete, geralmente compete nela a galera ali que fica na 212 ou que não tem um desenvolvimento tão grande ainda pra competir acima de 102. Então, digamos que é uma categoria abaixo da categoria Open, tá? E o Bico compete nessa categoria, mesmo que ele bata ali menos de 102 quilos, né? Mas, como ele bata mais de 90, ele não pode competir até 90, tá? Então, o God Vito e o Christian Figueiredo, eles competem na categoria acima de 102 quilos. E o Bico, ele compete abaixo, né? Do nível do Bico, hoje, na categoria até 102, não tem tantos atletas. É claro que pode, de repente, surgir um atleta ali e bater o Bico, surpreender e, quem sabe, até levar o overall. Mas, que eu me lembro, eu não me lembro de ninguém que possa aparecer lá e bater o Gustavo Bico nesse show. Então, levando em consideração que o Bico vai vencer sua categoria, pô, o overall vai ser incrível, tá, galera? Lembrando que o Muscle Contest Nacional, ele dá a Procard e a briga vai ficar mesmo entre Christian Figueiredo e God Vito. E, cara, eu vou falar pra vocês. Se o God Vito passar, eu sou o Tim Bico. Se o Christian Figueiredo passar, aí eu vou torcer pros dois. Mas, eu tenho um contato maior com o Bico, eu vou torcer pelo Bico, cara. Mas, tentando falar tecnicamente, cara, eu até baixei esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui. O Bico, ele é muito completo, rapaziada. Ó, de baixo pra cima, cara, panturrilha, quadríceps, cintura, dossal abrindo, braço, bíceps, tanto bíceps quanto tríceps. Antibraço, ele tem uma fluidez muito legal, ele tem um físico muito harmônico, o peito fica muito inchado ali ainda, ó. A linha é muito agradável, né? Ele é um cara com os músculos super redondos. Olha essa pose, cara, essa pose é um espetáculo, velho. Olha essa expansão dorsal, cara, não falta absolutamente nada. Além do mais, ele sempre posa com as pernas pra dentro da dorsal, por assim dizer. Então, se você traçar uma linha, ó, daqui pra baixo, ó, você percebe, ó, se você traçar essa linha aqui, ó, você percebe que as pernas estão pra dentro da dorsal. Então, isso traz ainda uma classe, né? Isso traz aí um toque a mais pras poses do Bico. Olha aí, ó, o bíceps dele é muito grande. E aí, o peitoral de lado, rapaziada, mais uma vez, não falta nada, cara. Olha a perna dele. Cara, olha essa pose de absurda, cara. Olha essa pose aqui, ele contraiu um pouco a perna, ó. Mas, às vezes, quando a perna tá solta, que o femoral fica ainda maior, aqui, ó. Olha isso, cara, olha esse peito, esse braço, esse ombro, essa perna. Cara, meu Deus do céu, cara, é muito, muito foda. Muito redondo, muito cheio. A densidade tá vindo com muita força. O cara já tá muito seco. Então, rapaziada, nós estamos diante aqui de um cara que pode quebrar os planos ali do God Vito e também do Christian Figueiredo. Dorsal completinha, né, cara? Desde a parte baixa à parte mais alta. A cintura fica muito fina no back double biceps. O tríceps, o ombro, tudo muito marcando aqui. Isso aqui, ó, ele ainda tem mais duas ou três semanas pra competição. Ah, e provavelmente isso aqui é mais antigo, tá? Então, a tendência é que o glúteo já esteja marcando muito, o femoral já esteja cravado aqui. Então, assim, velho, estruturalmente o bico é espetacular. Musculaturas redondas, músculos que sempre se mantêm muito cheio. Então, velho do céu, esse cara aqui pode estragar os planos aí dos caras da... Tanto do God Vito quanto também do Christian Figueiredo e pode surpreender numa seu contexto nacional e vencer esse pro car, tá, pessoal? Então, minha aposta vai ser realmente o bico porque eu vejo nele um atleta que, pô, não falta nada, cara. Não falta nada. Eu também não tenho visto atualizações do Christian Figueiredo, mas até então o que eu tenho visto dele é que faltava um pouquinho de dorsal. E eu senti que pro God Vito também faltava um pouquinho de dorsal, né? Então, eu vejo essa dorsal do bico assim, já me agrada bastante e eu confio que ele vai conseguir encher bastante esse físico, chegar aparelho ali com proporções incríveis e, principalmente, cara, as proporções do bico junto à fluidez do físico dele pode fazer com que ele bata os gigantes da categoria Open acima de 102 quilos no Amador, fechou, pessoal? Então, era isso que eu queria contar pra vocês nesse momento. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!